E no quadro lição de casa de hoje vamos te apresentar um projeto de uma escola pública lá na zona centro-oeste de Manaus que já recebeu até prêmio nacional viu tudo isso por causa da criatividade de uma vovó muito especial na reportagem da Júlia Magalhães você vai entender melhor essa bonita história, vamos ver Cabelinhos brancos, rugas, óculos, essa é a vovó Rufina Eu não sou habilidosa com maquiagem, então eu tive que aprender normalmente fazendo a vovó e aí eu fui descobrindo algumas formas, usando alguns produtos e aí agora nós temos essa caracterização Ela existe desde 2010. A função? Contar histórias Ele gostava de ficar fazendo barulhinho, porque com o seu barulhinho eles chamavam os amiguinhos A nossa diretora queria uma vovó que contasse história justamente para valorizar os idosos Então com isso nós resolvemos contar a primeira história e depois que nós contamos a primeira história as crianças gostaram Então a partir daí eu comecei a contar as histórias A cada ano as historinhas seguem um tema, clássicos da literatura, fábulas e assim por diante Esse ano é a vez da vovó improvisar Semear agora é pensar que alguns deles no futuro vão florescer nessa área Eles vão conhecer valores que eles podem levar para o resto das suas vidas As crianças acham a vovó do colégio parecida com as delas Dá para aprender quando ela conta essas histórias? Dá Muito, porque é tipo como... Ela vai ser nossa avó mesmo, de verdade E aprendem mais fácil, valores como amor, amizade, justiça, respeito, caridade Ela fala que sempre a gente, quando a gente tem um amigo, a gente não pode ter justiça contra ele O projeto Histórias da Vovó Rufina do Colégio Municipal Maria Rufina de Almeida, no Alvorada Deu tão certo que foi premiado pelo MEC Os troféus e certificados são expostos com muito orgulho Inclusive os outros professores se sentiram mais estimulados a se inscreverem nos projetos Que muitas vezes, ah, não ganha, não ganha, mas ninguém vai lá E assim viram que é possível, sim, se tornar realidade isso As histórias são contadas uma vez ao mês para os mais de 800 alunos da escola A professora Maristela sabe o trabalho que dá Mas no final, tem certeza que vale a pena Algumas crianças, elas chegam, elas não têm isso na família Eles não têm conversa, eles não têm hábito de leitura E com isso, contando as histórias, nós vamos ver que eles começam a ouvir Eles começam a interiorizar os valores E depois eles começam a demonstrar E as crianças acabam se apaixonando pela leitura Eu gosto de ler, sim, para a biblioteca Eu gosto muito Papai do céu chutou os caquinhos e colou Mais bonita ela ficou Mas para isso eu preciso das palmas de vocês, tá bom? Obrigado Obrigado Obrigado